Eu trouxe a Bíblia ao Lucas, capítulo 5, verso 10, se podem ficar de pé comigo, vamos ver-nos. Lucas, capítulo 5, verso 10, em diante. Vamos estar aqui novamente, com os irmãos aqui, pastor Charles, desde 2012, que a gente vem para cá, vamos destacar para o Gabriel também. Obrigado, pastor, pelo convite, nos abençoe para a família, para os irmãos aqui, para os irmãos que são familiares, eu vejo que a igreja é uma paz e cresce, amém? Se inscreva-se em uma graça e eu conheço. Lucas 5, verso 10, que a gente vai dizer, eu achei. Eu achei. Que a gente vai dizer, eu vou achar também. Eu acho. Tiago João, filho de Zé Bedeu, que era um companheiro de Simão, também ficaram muito admirados, então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos de papaios. Deixaram o bairro e seguidores, amém? Deus abençoe o nome da nossa geração e o que nós queríamos nos últimos minutos o que nós precisamos o que nós tivermos nós não nos vamos fazer para não podermos falar o que é esse chamado agora do Senhor em nome de Jesus com o Senhor amados, essa essa passagem já é bastante conhecida para nós e eu estava ali e espiando para que Deus pudesse confirmar uma palavra de repreensão para nós glória para demorar o que eu tenho pensado desde ontem mas aqui nós estamos vendo a palavra do Senhor então vamos lá Deus vai dizer o que inclusive vai ter um encontro com Pedro que até então era velho era Sinão e quem era Sinão? um simples pescador pai de família casado que era éxido na arte da pesca pagava seus tributos em dia e tudo que se envolvia de pesca Pedro sabia alguns comentaristas vão dizer que ele sabia tanto que ele tirava um tempo para ensinar também os garotos a aprender a arte da pescaria então tudo que envolvia mar, pesca Pedro sabia o que era um ou um dos mais experiente na pesca só que Jesus está na margem de uma praia de Galileia Jesus está brigando e nós sabemos que quando Jesus começou a se manifestar eu falo a manifestar publicamente pelados culturas prodígios uma grande multidão sempre o cercado a fim de ouvir a sua mensagem a fim de receber algo da parte dele e a fim também de conhecer quem era esse tal Senhor quando Pedro chega de uma pescaria frustrante ele vê que tem uma grande multidão na margem da praia ele não vê Jesus mas Jesus vive mas antes de chegar ao versículo 10 e o versículo 11 o que faz ser Pedro o mais experiente ou o melhor pescador dos demais simples é uma coisa que é um ensinamento para nós nessa noite de todos os pescadores que andavam com Pedro que pescavam também Pedro se destacava por quê? pelo simples fato dele ser mais zeloso do que os outros eram observem quando Pedro chegava de manhã cedo de uma pescaria os demais se iam tomar café ver a família descansar lembra? o que Pedro fazia? Pedro lavava as redes parava para observar o barco a olho nu para observar se tem alguma rachadura alguma brecha porque olhando de longe não se percebe se o barco está intacto se está perfeito olhar os membros para ver se estão rachados se estão quebrados por quê? se ele vai para outro mar com um barco rachado com brechas pequenas ele até vai mas não sabe se volta porque a água vai entrar e o barco vai a fundo vai a fundo se ele vai para o mar também com os membros rachados ou quase quebrando ele vai para outro mar se os membros quebrarem que é que conduz Pedro? o barco de Pedro amarelo e os membros então todos os dias de manhã antes de fazer qualquer coisa ele analisava as ferramentas para se começar uma pesca ali que já fez quando você sabe disso três ferramentas é principal o barco o reino e a rede claro que hoje nós temos barco o outro mas naquela época era reino que tinha o poder de tirar o barco do lugar e para onde que ele então Pedro tinha essa esse zelo e essa facilidade de olhar o barco de olhar o reino e de olhar as redes por quê? observe se ele vai para outro mar com um barco rachado furado com brechas sem ele perceber pescando a água vai entrando sem perceber que a água vai entrando o barco vai afundando devagar o mal da gente hoje é ter tanta pressa em pescar é ter tanta pressa em pregar é ter tanta pressa em cantar é ter tanta pressa em tocar nós estamos esquecendo de fazer um check-up no nosso barco uma vez que eu vou tanto me doar para cantar me doar para pregar me doar para ensaiar me doar para evangelizar se eu não paro para fazer um diagnóstico na minha vida que o barco representa eu eu posso pregar todo dia mas sempre perceber porque a água aqui simboliza o quê? a frieza e frieza ela chega sem a gente pensar a frieza chega sem você tomar conta a água está entrando devagarzinho quando ele menos esperar o barco já está cheio de água e ele vai afundar o problema de hoje é que eu me dou muito eu peço muito a minha preocupação é tanta de apresentar na igreja a minha preocupação é tanta de estar envolvido nas coisas da igreja que eu não paro um dia pra orar pra jejumar pra aclamar pra conversar com ele se eu não paro pra dinauticar o meu barco pra ver como ele está eu posso estar todos os dias pescando mas uma hora ou outra eu vou afundar e os remos se os remos é não parar pra observar se estão rachados se estão quebrados por quê? o remo dá condição de Pedro sair do lugar o remo é a condição que Pedro tem de ir pra direita de ir pra esquerda o problema de hoje é que tem gente que está tão ligado em pescar está tão ligado em se apresentar e está esquecendo de analisar por quê? se eu não moro eu não falo com Deus se eu não falo com Deus ele não fala comigo a oração é a respiração da água a oração é o caminho mais curto que eu tenho entre Deus e mim a Bíblia diz que ele diz que ele é um destacativo cativeiro mas todo fim de tarde de frente pro rio quebrar ele orava o Senhor e num dia ele vai dizer estando eu na beira do rio quebrar os céus se abriu quem não ora fica perdido quem não ora não entende os mistérios de Deus quem não ora murmura fácil e vale muito mais 10 minutos de oração do que uma hora de murmuração vale muito mais você estar orando analisando o teu remo porque tem gente que o remo já quebrou há muito tempo ele está derrindo quem é que conduz ele é os membros um morro na igreja uma hora não está uma hora está bem uma hora não está se não tem direção certa está perdido vem pro culto mas não entende nada vem pro culto diz que culto fraco que culto ruim ruim tá você que vem só com o corpo mas o espírito e a alma tá lá fora pegue na mão de alguém com raiz respeito olha nesse olho verde nesse olho azul que não tem mas pode ter ainda diz como está teu barco como está as redes não, não fala como está como estão os remos está afundando está quebrando mas está quebrando está rachado existe um capinteiro de Nazaré é especialista na guerra ruim também oh glória é aqui dessa manhã traz teu barco aqui que ele vai sair zelo bala dessa manhã depois das duas mãos que eu vou profetizar não adianta cantar muito pegar muito dançar muito tocar muito se o barco está rachado se o barco está quebrado se os remos estão rachando traz teu barco pra quem pode consertar traz teu barco pra quem pode analisar nesta manhã Deus está dizendo eu vou tratar com gente aqui nessa manhã que está se cantando demais está se apresentando demais mas está esquecendo de ver que o barco precisa de um check-up tem que orar mais tem que fazer um a mais tem que obedecer mais tem que olhar tem que observar levante as mãos e comece a qualificar a Deus porque nessa manhã é um tratamento espiritual aqui eu sei que nós estamos em festa pelos oito anos da igreja mas não adianta começar bem terminar mal essa igreja começou bem e vai terminar bem levante a mão mais alto que você pode e dão maior glória a Deus que tu já deu nessa manhã sabe o diabo saber eu estou te perindo eu estou te perindo eu estou te perindo eu estou te perindo abre a boca por dois segundos de relógio eu sei que você está cansado está com fome mas o teu espírito e a tua alma que mais o que faz Pedro se destacar é o selo que ele tem com as ferramentas Leandro e a rede a rede se não lavar deixar molhada apodrece raro se alarga se eu jogar a rede ruim no mar eu não pesco nada não pesco nada o que é que é a rede é a atitude tem gente que está aqui que está a ver um 2016 partidão por quê? é a mesma atitude é o mesmo pensamento é o mesmo comportamento o que é que eu faço com a rede? estou para Jesus costurar? Jesus não trabalha com remendos joga fora contra a outra o que é que é isso? atitude nova pensamentos não vem para o culto joga a rede com a rede ruim não leva nada para casa e está murmurando por quê? é o mesmo pensamento entra mundo sai calado como é que Deus vai fazer alguma coisa nessa manhã porque só para falar que veio todo mundo está aqui para dizer que veio mas se veio aqui é para fazer alguma coisa não, não repita se veio aqui nessa manhã é para fazer alguma coisa e só que está aqui até onze e meia da manhã abre a sua boca e começa a glorificar Deus porque não é glória para mim não é glória para ele é glória para ele e quando você manda glória para ele ele responde com glória para nós tem gente que vai sair daqui hoje mais avivado mais transbordante mais cheio eu vim lá do rio de janeiro para te dizer está na hora de analisar essa ferramenta aí está na hora de rever esse conceito aí está na hora de jogar essa rede fora está na hora de mudar esse pensamento aí aleluia ele prepara os materiais perfeito vamos pescar é a bíblia vai dizer que a vento trabalhar a noite a noite toda nada a banhar não é início de noite metade fim é a noite toda aí eu vou dizer que agora é uma pergunta que a gente sempre faz para Deus por que eles estão no lugar certo fazendo o certo com a coisa certa e o barro está vazio sim já me dá pra pensar isso Deus só crente só fiel só demente dizimista pregador cantor obedece e por que que meu barro está vazio se eu estou fazendo o certo com a coisa certa no lugar certo e o barro está vazio a gente precisa entender que Deus também trabalha com o não não faço não dou não amo não permito não deixo não, não, não a oração de Deus é perfeita se ele dizer sim faça isso aí mas se ele dizer não a oração também foi perfeita porque o não de Deus também é perfeito te prova te prova ama é crente oferta sacrifica mas o texto diz Deus resolveu se errar sua mão e aí ela está montada de ano e ano ano e ano volta pra casa tem uma copa pra enfrentar e Deus diz não abro é estéreo até onde eu quiser só que o meu nome é entender que Deus é obrigado dá sim quando eu quero o problema aqui é que Pedro é um dos melhores só que nesse dia parece como que Deus tirou os peixes de a mão não pesca nada não arruma nada tem dia você vai pra um monte de costa rola de costa deita sapateia grita Deus faz um vaso se a gente tinha 12 dias um ano Deus um vaso abre no mar deixa a manteiga barco continua vazio por quê? porque por trás disso tem um propósito se você não entender que os nãos de Deus tem um propósito escondido se tu não entender que Deus às vezes não vai deixar as coisas andar do jeito que você quer mesmo que você seja bom naquilo que acha que é bom ele faz você se frustrar naquilo que é bom pra te mostrar que tu precisa aprender cada dia mais comigo aleluia aleluia Jesus joga a rede aqui joga lá joga aqui joga lá e não tá passando a hora 5 da manhã tem cliente esperando tem tributo pra pagar fornecedor esperando e o barco está vai sim tem gente que tá aqui que tá desde janeiro a hoje 1º de outubro joga no rede joga no rede joga pra cá vai vigi consagração avivamento e não sei o que joga pra lá joga pra cá e o barco vacio resposta não situação não e tem dias que até piora me prova te prova Jesus é fechamento de Marta Maria Lázaro mas Lázaro tá doente mas ele fala assim ó manda chamar Jesus porque quem ele ama tá doente aí vem Jesus por então depois de 4 dias Lázaro morreu enterrou ele vem depois de quantos dias? 4 uma tarde quantos dias? 4 aí vem Marta e fala assim ah Senhor se tu tivesse aqui quando eu te mandei te chamar olha só isso não teria acontecido aí vem Maria ah Senhor se tu tivesse aqui quando nós mandamos te chamar isso não teria acontecido a preocupação de Marta e Maria é com o efeito que Jesus faria com a presença lá só que mais do que o efeito é a causa é o propósito escondido por trás porque tem dias que eu vou pedir pra ele vir ele não vem eu vou pedir pra ele fazer ele não faz eu vou pedir pra ele Deus tem dias Deus não deixa piorar vai piorar vai piorar vai piorar vai piorar vai piorar não deixa complicar vai complicar vai complicar vai complicar vai piorar porque o propósito dele é maior do que a tua dor se eu não entender é que Deus trabalha com o propósito eu estou perdido eu preciso ter maturidade aí Jesus veio assim aonde o puser pra que o senhor quer saber aonde o puser está lá no túmulo enterrado depois de quatro dias observe que Jesus nunca vai vir no dia no horário no mês que eu quero ele sempre vai vir no dia que ele quer na hora que ele quer aleluia e no momento que ele quer porque tudo que Deus tem pra mim já está preparado há muito tempo é eu que não estou preparado pra receber no momento aleluia mas Deus me trouxe aqui nessa manhã de Santa Z pra te dizer eu preciso analisar você por dentro e por fora porque tem coisas que vai chegar na tua mão só não chegou ainda porque eu preciso te moldar do jeito que eu quero que ela mandará séria levante as duas mãos pro lado porque o Espírito Santo nessa manhã está trabalhando em gente aqui o Espírito Santo nesta manhã está dizendo eu preciso que você volte a ter santidade de novo eu preciso que você volte a honrar de novo eu preciso que você volte a crescê-lo de novo está aqui tudo demais está pulando demais está rodando demais mas tem brechas que você precisa tampar tem rachaduras que precisam ser tampadas vai amanhecer e o barco está vazio quando o Pedro chega ele vê uma grande uma grande multi com vontade de uma grande multi aí ele pensa cheguei atrás não pesquei nada e já tem alguém na minha frente rebentando a boca do outro mas mal sabia ele que quem estava lá era Jesus era paradoxal isso aqui porque Pedro vem de uma pesca frustrante Jesus está na margem da praia pescando almas há muito tempo e quando Pedro para observe o texto ele parou e começou a lavar as as preocupação com material uma aula de vida para a gente uma aula da gente não deu certo hoje chuta um balde deixa do jeito que está Pedro não vai lavar a rede por que? não deu certo hoje mas não quer dizer que vai dar aleluia aleluia o problema é que Deus não usa a rede suja o problema é que Deus não chama ninguém desocupado o tema é errado mas já trabalhou aleluia o Brasil vive a pior crise existencial três estados do Brasil decretou falência é todo mundo se vender na lavajada corrupção é um tutão um jeito pra cá pra amanhã algum mas a igreja vai se manter de rede livre aleluia 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 a gente tinha tudo pra se vender pra negociar mas independente do barro tá vazio ele é Deus aleluia se fizer é Deus se não fizer também é Deus mas o meu caráter continua limpo a minha integridade continua limpo só que embalava a rede dessa manhã pra ter bochado de alvo não deu certo não deu certo mas a rede tá limpa tá limpa a minha casa tá limpa o meu casamento continua limpo as minhas atitudes são limpas independente do barro da gêmea rede limpa rede limpa rede limpa rede limpa glória a Deus aleluia Pedro Pedro não vê Jesus por causa da multa mas Jesus que o Pedro a multidão sacudirá tanto que de mais de 5 mil barcos são corados Jesus escolhe o barco de quem? de quem? de quem? de Pedro mas tem mais de 5 mil barcos são corados já uns com peixe na metade outros transbordando por que que Deus vai escolher o barco de um fracassado que peixe o amante toda não arrumou nada é porque se o barco tivesse cheio não teria lugar pra Jesus entrar aleluia glória tem coisas que você tá insistindo e Deus não tá deixando você ganhar glória a Deus porque se você ganhar isso aí não tem lugar pra ele entrar mais glória se te dar uma morrada agora e sabe que ele vai te perder o espaço se abrir esse negócio que você quer ele sabe que não tem espaço então pra não te perder pro diabo e pro tempo ele diz não perca nada mas eu tô dentro do barco aleluia vai morrer não do que eu mas eu tô dentro do barco aleluia vai entrar de patinete não tem carro não mas eu tô dentro do barco mas eu tô dentro do barco tá desempregado mas eu tô dentro do barco levanta a mão porque você quer fazer mochão o diabo tá dando tudo errado não tô ganhando nada não conquistei nada mas o importante é é que Jesus tá dentro é que Jesus tá dentro é que Jesus tá dentro tem muita gente conquistando muita coisa mas Jesus tá fora você não tem nada mas tem Jesus e é o primordial não tem nada mas tem a presença tem a graça tem a alça levanta a mão pro alto e dá dez segundos de glória porque nessa manhã Jesus vai tirar alguma coisa que tá ocupando espaço dele e vai dizer tá na hora de eu retrair tá na hora de eu retrair talvez a boca e glória que nem um tempo maior uma festa maior mas o importante é que Jesus tá dentro desses oito anos desde o início que pode abrir a boca que pode abrir o mundo agora enquanto você abre a boca por um mundo de relógio agora o Espírito Santo tá dizendo você não tá perdendo não, filho você não tá perdendo não, filho eu tô entrando dentro do barco eu sou suficiente pra você eu sou melhor do que ele pra você eu sou melhor do que ele pra você não entra tem coisa que você tá insistindo e ele tá dizendo não pega não conquista não chega porque eu tô dentro do barco nem tudo que dá certo é a Deus e nem tudo que dá errado é o diabo entenda isso? aleluia tem coisa que tá dando certo mas é o diabo e tem coisa que tá dando errado é Deus trabalhando e só uma presença que é lá ô glória quem pode sentir essa graça que eu tô sentindo aqui ele manda a cana enquanto essa igreja abre a boca pra adorar que agora é essa mulher o diabo tá perguntando é ama enquanto essas irmãs abre a boca pra adorar o diabo tá recuando o diabo tá recuando de lá agora enquanto essa igreja levanta as duas mãos e começa a dar glória pra cima ao som que desce aqui nessa manhã tá quebrando o churro tá quebrando a morte o som era de Itália enquanto essa igreja abre a boca pra adorar a culpa gira cai o diabo e a praga cai a malha do mundo cai a sede sonha cai o eixo da morte cai enquanto essa igreja abre a boca pra adorar eu não sei se a igreja sobe ou se o céu vai descer mas do mesmo jeito que tu entrou tu não sabe abre a boca abre a boca abre a boca abre a boca ele separou essa manhã pra dizer eu tô entrando aí eu tô entrando aí o prato tá vazio mas eu tô dentro eu tô dentro eu tô pegando a tua mão eu tô dentro quem pode adorar o nome do Senhor calar para quem é patinar os valerinhos e quem não vai receber o batismo aí agora Deus está envolvendo essa igreja de um fora pra dentro aqui agora ó, maduro vem aqui nessa casa só que tá ligado já sentiu não tá do jeito que eu quero não tá na maneira que eu quero mas o importante é que Jesus tá perto do início o importante é que deu errado pra mim tava certo pra eles tá complicado ontem mas hoje vai dar certo tá na hora de você tirar algumas coisas desse barco aí essas atitudes esses pensamentos é a primeira vez que eu vou ver Jesus fazendo de púlpito o pardo de uma fracassada pegou isso aqui não gente? Deus está usando a tua situação o que? era vergonhoso e Pedro o barco vazio não arrumou nada só quando Jesus entra no barco o olhar da multidão vai pro barco que tava vazio você só tem o olhar da multidão se Jesus estiver contigo pode cantar o que for pode tocar o que for pode pregar o que for se Jesus não tiver dentro do barco a multidão não olha oh Jesus Pedro ouvindo palavra Bíblia mensagem primeiro de hoje é que é muito batida é muito barulho é muito dança pra cada dança pra lá e pouca palavra é muito mistério e pouca palavra é muito assim diz o Senhor em pouca palavra é muito revelamento é muito revelamento e pouca palavra a palavra que faz o milagre acontecer isso aqui é o profetismo aos ossos os ossos ouve a palavra uma igreja uma igreja não é sustentada por barulho de bandeiro de falta uma igreja sustentada por palavra palavra troca o facebook por palavra um pouco tira o celular de barulho e coloca a bíblia na pra você ver que as três da madrugada o varão te visita e te revela e pode levantar a mão e adorar preparar a círita é um joelhão eu estou sentindo uma presença aqui nesse altar que vive há uma graça que envolve nessa igreja eu não sei o que você está esperando porque Jesus está aqui dentro do início ele acaba de pregar Pedro fala volta para alto para onde? para o mesmo lugar o que me confronta aqui é que Jesus vai dizer arrastando ele o barco da margem para o fundo porque tem coisas que ninguém precisa ver só vão saber quando tiver pronto o problema é que você quer mostrar para todo mundo o que dá para mostrar agora dizia minha avó quem come rápido come frio cliente que não tem paciência para a esquerda Pedro arrasta o barco vai para o profundo aonde? no mesmo lugar só que a noite se pesca no fundo de manhã se pesca na margem só que Jesus fala não, não é no fundo porque enquanto as pessoas estiverem no rasgo é a mesma coisa é o mesmo é a mesma palavra mas quando eu vou para o fundo e quem está no fundo não vê quem está na margem quem está na margem não entende quem está no fundo me prova te prova o culto nunca começou na igreja o culto começa em casa aleluia esses que vêm de casa adorando reparem o glória sempre é mais alto o aleluia sempre é mais alto chora mais se entrega mais e quem está escuta aqui para que ele está trato assim chora para que chorar tanto assim se tu vem para cá para que eu estou aqui eu quero ser mas tem gente que está queimando leia desde casa oh glória levante a mão para adorar a lei o segredo porque se o altar está apagado aqui não recebe nada o culto começa lá porque a igreja começa em casa a família é a igreja glória a Deus eu não penso na igreja mas em casa está tudo apagado acenda o outro na tua casa aleluia porque aqui ele só confia arrasta para outro mar e agora joga não, mas foi aqui que eu joguei a rede eu não arrumei nada joga observe que ninguém quer voltar no mesmo lugar onde deve arrastar o senhor não sim 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 você quer voltar nos anjos familiar pisar ninguém quer voltar onde foi maltratado só que Jesus volta no mesmo lugar vontade no mesmo lugar só que aí é Pedro que vai conduzir Jesus aonde ele não arrumou o teu problema o teu problema é que quando as coisas estão erradas tu chama fulano ciclano beltrano eu tenho um fechamento assim que vai resolver pra mim chama divo chama o tema chama Jesus chama Jesus coloca Jesus dentro do teu barco foi aqui foi aqui que eu me decepcionei foi aqui que me traíram foi aqui que a porta se fechou foi aqui que a tristeza me pegou nessa manhã Jesus está fazendo ele voltar no mesmo lugar onde deu errado mas agora você não volta mais sozinho você volta com Jesus de praça tem coisas que você vai ter que passar de novo mas vai passar com Jesus agora passou sozinha passou solitária e agora volta 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 mas volta com Jesus joga a rede puxa tem peixe joga de novo puxa tem peixe olha joga a rede puxa tem peixe joga de novo pra confirmar puxa tem peixe soga mais uma vez puxa tá pesado mas é de peixe tem gente aqui que vai ter tanto milagre tanta resposta a ponto do barco a ponto do barco e a pique levante as duas mãos pro alto que eu vou profetizar a partir desse congresso a coração a coração vai ser essa Deus chega de tanto milagre porque meu barco tá quase afundando Jesus tá preenchendo o barco de gente aqui que tava vazio é ele é ele é ele é ele receba aí fome e glória desses oito anos que vocês plantaram receba a colheita e agora foi pesado foi difícil foi complicado foi difícil mas a ordem é joga a rede joga a rede joga a rede quem pode levantar as duas mãos pro alto pra sentir o peso na resposta pra sentir o peso na providência nesses últimos três meses 2017 Jesus vai fazer o que não fez nos últimos nove meses o que gente aqui vai viver pastor Charles a partir de hoje mas que é sobrenatural a partir de hoje a tua vida sentimental o teu casamento o teu trabalho em todas as áreas vai ter peso vai ter peso vai ter peso vai ter peso aleluia aleluia observa o texto o barco tá afundando de tanto de tanto te dando te preparo pra dar distribuir e ver é muita profecia pra pouco glória vou repetir isso aqui o recurso que faltava Jesus tá providência olha pra cá não precisa mudar de igreja não não precisa mudar de trabalho não não precisa mudar de casa não porque tem gente que acha que mudando de igreja resolve o problema talvez o problema é você não é igreja é no mesmo lugar é no mesmo é o mesmo bar é a mesma rede é o mesmo reino e é a mesma resposta no mesmo lugar o que eu vou fazer na tua vida volta redonda inteira precisa assistir o que eu vou fazer a partir dessa festa volta redonda e vizinhança precisa ver precisa ver que o teu bar não tá mais vazio porque Jesus preencheu o vazio que tava e quando Jesus tá já é o suficiente e quando ele tá ele atrai tudo o que eu preciso o salmista diz o senhor é o meu e nada me faltará me goja atual uma das me goja mais antiga o senhor é o meu é o meu e de nada tenho me faltado aleluia Jesus é tão suficiente que eu nem sinto falta daquilo que me falta aleluia repete isso aqui gente aleluia Jesus é tão suficiente pra esdochar de nossa vida que tem coisa que tá faltando mas ele preenche tanto aleluia que eu nem sinto falta do que eu preciso levanta tuas duas mãos pro alto porque ele é amanhã tu nem vai lembrar tu tá prestande algumas coisas porque a presença vai te encher tanto aqui a graça vai te tomar tanto aqui que tu nem vai sentir falta daquilo que te falo aleluia carma a mão de alguém fica de pena carma a mão de alguém fica de mal aleluia fecha o corredor pra mim por favor aleluia aleluia Deus poderoso aleluia quando chega na marte da praia eles estão tão ativirados tão maléficos porque o que eles pensam não tira não é de novo então é pra cá aí pensa assim ó homens afasta de mim porque sou um homem pecador aí Jesus diz assim Pedro a partir de hoje a partir de hoje mas vê a partir de hoje aleluia olha o que Jesus diz tu não serás mais pescador de de mas será pescador de hoje gostei não será mas pescador de será de pode separada para a dorsal peixe e alba porque eu aprendi isso aqui posso pra você Pedro pesca o peixe vivo pra matar alma pega a morta para a vida o problema é que você tá querendo pescar tanto mas tá matando no final a partir de hoje é o seguinte vai pescar o que tá morto e vai passar na vida 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 pedra mandou esse pé de tortinho aí porque o que eu tenho pra você é melhor o que eu tenho pra você é suficiente quem pode abrir a boca pra adorar porque adorador de verdade não se limita àquilo que ele vai dar mas adora por aquilo que ele é é oito anos de glória tem oito anos de glória quando a boca ele celebra isso ele celebra isso tem coisas que estão ficando pra trás agora tem coisas que você vai ter que deixar pra viver o momento no ano a vida a vida é o som é natural quem é batizado vai em mim você vai ir a boca e quem não é ele vai pegar a boca ele vai ganhar o barrigo ele vai ganhar a cana aleluia abre a boca 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus adorador é tudo que eu choro adorador assim Deus me formou e quem poderá com a voz de um coração eu subi aos céus eu sei que lá está seu rei e quem poderá eu subi nunca poderá eu subi ao céu e quem poderá eu subi eu subi e quem poderá tu és o Deus que me soz Tu és o Deus Que tá me vendo de barco vazio Eu não tenho todas as respostas que eu me lhe dei E aqui uma noite eu sei que essa manhã Um pouco, um pouco, um pouco Eu te adorarei, baú Adorarei, baú Eu te adorarei, baú De nada forte, baú Um pouco, um pouco, um pouco Eu não tenho todas as respostas que eu me lhe dei Mas eu te adorarei, baú Eu te adorarei, baú Eu te adorarei, baú Cadê você? Cadê você? Cadê você? Já quer seu banho agora? Já quer seu banho agora? E não existem irmãos que contenham a voz A voz, a voz, a voz Eu te adorarei, eu te adorarei, eu te adorarei Cadê? 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 Cadê Pega aí na minha dor, pega aí na minha dor, a círculo é verdade, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí Pega aí na minha dor, a círculo é verdade, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, se tem um palco, o bacia aí, entra nele agora Pega aí na minha dor, a círculo é verdade, pega aí, 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 pega aí Quantas horas nunca é longe, sim, não é volta de mim Quando o céu está de longe, quando o céu está de longe Muitas vezes não consigo, meus corpos compreender Mas prefiro confiar sem você Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero Espero Digo Acho que Show com as mãos aí agora Dá um abraço aqui alguém Escolha aqui, meu abraço Fica abraçando com ele, fica abraçando Fica abraçando Fica abraçando Quando você sente medo do teu lado, que eu sou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca não se esqueça de voltar, você saudar E eu sei o tempo certo da vitória sofregar Esse tempo é necessário pra te aradurecer E depois, em nome da de cada vez, meu Deus Eu quero te Eu quero te O que é o Deus, é o Deus Mas só eu sei, só eu sei O que é o Deus, é o Deus Mas só eu sei, só eu sei O que é o Deus, é o Deus Mas só eu sei, só eu sei O que é o Deus, é o Deus Mas só eu sei O que é o Deus, é o Deus Mas só eu sei O que é o Deus, é o Deus Eu creio em ti, Jesus Eu espero Eu acredito O que é o Deus, é o Deus Só é que vai descer na cadeira Mas eu não vou desistir Deus me diz aqui Eu vou começar a batizar crente agora Sem fazer força Sem fazer força Sem ser reparar Quebra-se Quebra-se Tem maldições Hereditárias Que estão caindo por terra Que estão caindo por terra agora Enquanto essa igreja abre a boca Para adorar O plano maléfimo de Satanás Está sendo quebrado agora Porque a porta Porque a porta que Deus abriu O inferno não vai fechar Quem tinha que ir embora já foi Os que ficou É esses que Deus vai trabalhar Quem pode abrir a boca para adorar Calabras Remedir repreensão Tu me faz reparcar Acabou a reparar Quem tá rabará Ele desceu aqui na casa Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Quem pode sentir? Abre o núcleo Meu voz Ele vai perceber Alemanha Niolão Eu fico nieiro Eu curto a noite, distância, comece a sorrir. Eu vou te dar um minuto de relógio pra você sentir bom, sentir bom. Você é do caralho de Deus nessa manhã. Você quer voltar pra Jesus, alguém mais que tem mais cheio? Vem aqui no outro carro. Eu vou te dar um minuto de relógio pra você sentir bom. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar. Eu vou te dar um minuto de relógio pra você sentir bom. Eu vou te dar um minuto de relógio pra você sentir bom. Eu vou te dar um minuto de relógio pra você sentir bom. Eu vou te dar um minuto de relógio pra você sentir bom. A gente vai sair daqui da frente! A gente vai sair daqui da frente! Mas nem eu preciso de um milagre! Transforma minha vida pelo Espão! Faz tempo que eu não vejo amor de um dia! Estou tentando secundar minha alegria! O pássaro ouviu a sua voz Mando aquela pedra remover Depois de quatro dias ele tem que ver! Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome vem do mundo ver Mais você vai ter que se eu não vejo! Mestre, não há outro que voaa a sua voz Há uma vez que voa a sua voz Mestre, não há um tempo que voa a sua voz Mestre me manda agora Mestre, não há outro que voa a sua voz Mestre é um tempo que voa a sua voz Mas não há qualquer coisa que voa a sua voz Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. 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 Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver. Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver. com essa igreja inteira agora começar agora a agradecer a Deus agradeça a Ele pelo grande afeto dessa manhã agradeça clame aí o agradecimento vai um minuto um minuto, vai abre a tua boca aí de obrigado eu sou grato obrigado eu sou grato eu sou grato porque é tua mão na cruz e o efeito faz em mim até hoje o sangue vai descer na minha merda mas eu não grato a cruz eu não vou dar o nosso tipo a ser até mais pra me ver desviar da costada a vida suporta crente pra mim não é o que conquista muito é o que suporta 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 esse desejo aí suporta essa dor aí eu vou pedir o pastor Charles eu sei que ele tá sem volta mas ele vai orar por você nesse momento e aí estende a mão pra cá estende a mão pra cá estende a mão pra cá tem correntes estão só me quebrados eu quero ver por Deus por Deus amém amém amém